Aí você brigou com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada, com aquele ficante, aquela ficante, e tá bravo, ele tá bravo com você. E eu sei de uma simpatia, que na verdade não é uma simpatia, é uma receita pra ele ficar mansinho com você e voltar morrendo de amores. É o nosso bolo segura casamento, olha isso pessoal, uma receita sensacional, molinha, fofinha, que qualquer um que tiver nervoso com você, é só você fazer essa receita que ele vai vir morrendo de amores, ou ela né. Bora então fazer essa receita de hoje que vai resgatar muitos amores aí. E no liquidificador vamos colocar um vidrinho de leite de coco, 300 ml de leite, uma lata de leite condensado, 3 ovos, meia xícara de chá de açúcar, 160 gramas de farinha de trigo, e 3 colheres de sopa de manteiga derretida. E vamos liquidificar por mais ou menos 3 minutinhos. Após liquidificar, você vai precisar de uma forminha média, e vamos untá-la com manteiga e farinha. Aí é só acrescentar a mistura do nosso bolo. Tudo prontinho, vamos levar ao nosso forno aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 30 a 40 minutinhos, ou até por isso que você perceba que ele tá bem firme, aí já pode tirar lá de dentro. E enquanto o nosso bolo está aqui no forno, não vamos perder tempo né. Em uma panela vamos fazer a nossa cobertura. Coloque 200 ml de leite de coco, ou um vidrinho, 2 colheres de sopa de açúcar, e 100 gramas de coco ralado. E vamos mexer até ferver. Quando começar a ferver, você conta aí 2 minutinhos e já vai estar pronto a sua cobertura. O nosso bolo já está pronto, já está desenformado, e olha bem de pertinho pessoal. Eu vou bater aqui pra vocês verem que molinho que ele fica. Muito legal né. Fica com o aspecto de um pudim, só que não é um pudim, é um bolo mesmo. Agora vamos jogar a nossa cobertura por cima dele, pra dar aquele grão final. E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, pessoal, que maravilhoso. Eu não tenho nem palavras para descrever isso aqui. Isso aqui é obsceno. Tira as crianças da sala para elas não verem isso aqui, que é muito gostoso. Um beijo no coração de vocês. Façam essa receita. E até a próxima receita. Está caindo aqui. Tchau.